Então deixa um saco! Eeeeh! 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 Veja lá como fala sua serigaita! Bicha não! Eu sou uma quase Silvia Popovica! Eu vou contar em um pequeno resumo a história de Jorge Lafon, a inesquecível Vera Verão da Praça Nossa. Olha querida, pois você fique sabendo que pra passar pela Praça Nossa tem que ter charme! Salve a fé! Jorge Luiz Souza Lima nasceu em Nilópolis, estado do Rio de Janeiro, em 29 de março de 1952. Filho de uma telefonista e de um bombeiro, ele cresceu no bairro Vila da Penha, na cidade do Rio de Janeiro. Ainda criança, seus pais se separaram, e sua mãe o criou praticamente sozinha. Então a batalha dessa mulher comigo foi tão grande, que graças a Deus, eu posso te dizer até agora, eu pude dar um pouco de conforto a ela nesses sete anos que ela já me deixou. Entendeu? Mas eu poderia estar dando muito mais nesse exato momento. Seu primeiro emprego foi numa oficina mecânica. Ele tinha apenas sete anos de idade. Na realidade, com sete anos, uma criança não fazia nada, né? Fazia aqueles trabalhos leves mesmo, não tinha nada de coisa, pegava parafuso. Desde criança, o pequeno Jorge já tinha consciência que era homossexual. Aos seis anos de idade, eu já sabia que eu era diferente dos outros meninos. Sua mãe também? Nunca falou. Ele já era famoso quando perdeu a mãe. Ela morreu por uma negligência médica. Sua mãe morreu de que? Mamãe foi negligência médica. Ela foi fazer uma lavagem estomacal após tomar um remédio errado, e teve o pulmão perfurado. Um erro gravíssimo. Após 21 dias na UTI, ela faleceu. Ele era formado em balé clássico e dança africana. E começou a carreira aos 17 anos como bailarino. Ele até dançou no balé do Fantástico. E ficou dez anos na companhia de dança do Haroldo Costa, e se apresentou nos Estados Unidos e Europa. O sobrenome artístico Lafon foi em homenagem a uma atriz chamada Monique Lafon. Na televisão, ele começou em 1981 no Vivo Gordo na Globo. Seu primeiro papel marcante foi como Bob Bacal na novela Sassaricando em 1987. Em 1991, ele foi o soldado divino primo do Mussum nos Trapalhões. O que é espermatozoide? O que? Espermatozoide! É aquele bichinho que trabalha no Fantástico. Sabe? Espermatozoide? Espermatozoide? Em 1992, ele foi para a Praça Enossa onde viveu por dez anos o seu principal personagem, a Vera Verão. Sabe? 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 Paresta qualquer tumulto, meu amor. Em 31 anos de carreira, ele fez diversos trabalhos na TV e seis filmes. A sua religião era o candomblé. Qual é a sua religião, Lafon? Eu sou adepto do candomblé. Do candomblé? Exato. Segundo Lafon, Vera Verão não era uma personagem, e sim um espírito que baixava nele desde criança. Como é que surgiu a Vera Verão? Na realidade, a Vera Verão não é uma personagem, é uma entidade. Uma entidade, você quer dizer um espírito que você recebe? É, um espírito que eu tenho não diante das câmeras, mas a Vera Verão foi um presente meu, com a minha espiritualidade, que eu pude trazê-la para dentro da televisão. Você disse assim, que desde pequenininho tinha essa entidade que a sua mãe trabalhava no... Num centro espírita. Centro espírita. Além de ator, comediante e bailarino, ele era empresário, dono de um grupo de pagode. Que história é essa de virar empresário de um grupo de pagode, Lafon? É a necessidade de voltar realmente àquele tradicional pagode de mesa. Como é que chama o grupo? É demais. Em 1999, ele lançou um livro, Bofes e Babados, sua autobiografia. E ele contou o motivo de escrever o livro. Eu queria colocar no livro as coisas que eu sempre dei em entrevistas para os jornais, e eu achava que fossem ser publicadas, e nada disso aconteceu. Ele dizia ter um relacionamento de sete anos com um jogador de futebol da seleção brasileira. Você está com alguém há sete anos, é isso? É. É um jogador de futebol. É titular da seleção. É. É casado com filhos. Com filhos. É branco. É. Ok. E você é apaixonado por esse cara? Eu já nem sei. Eu acho que eu já me acomodei. Mas ele nunca revelou quem era. No livro, contém algumas fotos e até dá algumas pistas. Em 2002, ele foi retirado do palco do Domingo Legal, supostamente a pedido do padre Marcelo Rossi. Eu estava fazendo um programa do Gugu, numa boa. Logo depois, eu recebi a surpresa, que eu ia cantar, ia rezar, ia orar maravilhosamente bem. E foi quando teve a entrada do padre Marcelo Rossi. Mas eu não sei por que, cagas d'águas, viraram para mim e falaram assim, Rafum, tira essa roupa e coloco uma roupa de homem e depois você volta. Eu falei assim, ué, tá bom. Fui em sentido ao camarim e não troquei, porque eu não tinha roupa de homem, só tinha roupa de mulher. E o que é que eu fiz? Simplesmente, quando o padre se retirou, eu voltei à cena. Te magoou muito? Muito. O padre sempre negou que tinha pedido isso. E ainda disse que nunca teve preconceito contra o Lafon. Ele foi rainha de escola de samba e até já desfilou completamente nu no carnaval. No dia 17 de novembro de 2002, Lafon foi internado em estado grave com problemas cardíacos. O diagnóstico foi uma crise de hipertensão. Desde então, no período de pouco mais de um mês, ele foi internado várias vezes. No dia 28 de dezembro de 2002, ele foi internado mais uma vez após uma parada cardiorrespiratória e também uma grave crise renal. No dia 11 de janeiro de 2003, sua vida chegou ao fim após um infarto fulminante e falência múltipla dos órgãos. Jorge Lafon tinha apenas 50 anos de idade. Ele foi enterrado no cemitério do Irajá, no Rio de Janeiro. Milhares de pessoas compareceram ao velório. Conforme o seu desejo, ele foi enterrado com suas joias, avaliadas em 10 mil reais. E 15 anos depois, olha só o que aconteceu. Seus restos mortais, junto com as joias, desapareceram do cemitério. A ossada do intérprete de Vera Verão sumiu do cemitério no Rio de Janeiro. O artista foi enterrado com joias. A ossada do ator, que morreu há 15 anos, desapareceu e até o momento não tem informação para onde foi levada a ossada. Quando ele foi enterrado, ele usava joias, avaliadas em 10 mil reais. Foi colocado no caixão também um saco fechado com mais joias embaixo do corpo do artista. Onde estão as joias? Onde estão os restos mortais? Isso é um absurdo! E assim foi a vida de Jorge Lafon, a Eterna Vera Verão. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto